Oi, oi meus amores, gente, aqui mais um vídeo para o nosso canal, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e não perca nenhum vídeo Olha gente, aqui eu vim trazer esse especial aqui do que eu fui encontrando, sandálias, bolsas E eu encontrei aqui, essas sandalinhas racheirinhas, que fica de R$8,50 a partir de 12 pares Veste do R$36,00, do R$34,00 a um R$39,00 Do R$34,00 a um R$39,00, veste, viu gente, qualquer uma das que vocês estão vendo A partir de 12 pares, sai a R$8,50,00 Tá lindo, os calçados da Ilha Express, tá ótimo, né, pra revender, pra quem é atacadista aqui comprar, pra revender, tá muito bom R$8,50,00 a partir de 12 pares, tem do R$34,00 a um R$39,00, ó Muito bom Olha gente, ela tem sapatilha também, as sapatilhas, fica de R$20,00 no varejo, no atacado fica de R$15,00 Ó, é muita variedade também, sapatilhas, tá certo, ó Tem bolsa, a bolsa fica de quanto? Fica de quanto as bolsas? Olha gente, as bolsas ficam de R$7,00 no atacado, tão bem arrumadas Olha gente, aí também tem assim, ó, os sapatinhos, infantil, fica de R$25,00 no atacado e R$30,00 no varejo E qualquer um é amiga desses, é o mesmo valor O menorzinho fica de quanto? R$8,50 Olha gente, qualquer um menorzinho é R$8,50 Olha gente, qualquer um desses aqui fica de R$8,50, ó, que lindo eles E veste que tamanho, amiga, eles? Qual o tamanho que veste os infantil, o novinho? Olha gente, esses assim, aberto, ó, que é os masculinos, vai até R$1,26 R$8,50, é E esses fechadinhos, vai até R$1,24 As sapatilhas, vai até R$1,24, fica de R$8,50 Aí aquelas ali, assim, ó, abertinhas, vai até R$1,26 Só que é o mesmo valor, R$8,50 Ó amiga, e os sapatinhos, assim, fica de quanto? O mesmo valor Que ótimo, ó gente, os sapatinhos também, R$8,50 Ó que lindo eles, R$8,50 Tá ótimo Aqui é o mesmo valor também, R$8,50, ó gente Aí vai até o R$1,26, que é as abertas, ó Vai até o R$1,26, tá ótimo aqui os preços, viu? Olha só, que lindo, ó R$8,50 Ó amiga, essa também R$8,50, esse Rolzinha É de quanto o Rolzinha? O Rolzinha é de R$15 Ah, ela trabalha também assim, né amiga? Essa fica de quanto? R$16,00 no atacado essas E essas? R$8,50, ó gente, essas daqui, tá bom pra comprar, pra revender R$8,50 essas Olha gente, tá assim, fica de R$8,50 Olha gente, a sapatilha também fica de R$8,50 Essa sapatilha infantil assim, ó, sandalinha, todas de R$8,50, ó R$8,50 Todas aqui por apenas R$8,50, ó Essas também, essas também Todas aqui de R$8,50, muito bom Olha gente, eles entregam excursões, mais informação Vocês entram em contato aqui pelo Zap Eu tô deixando o cartãozinho, tá certo? Entram em contato com eles, tá? Ótimo preço Não esqueçam que a gente faz assessoria aqui no modo sempre Recolhimento A gente estamos com um box A gente passa o número do box Você espera pra que o fornecedor leve até o box E a gente entrega em correios, excursões Mais informações do nosso Zap Que fica na descrição do vídeo Olha gente, aqui ficou fazendo de tudo Que eu fui encontrando assim, né? Vou mostrar essa loja Não tem como eu mostrar tudo Porque é muita coisa pra mostrar Eu vou mostrar assim, mais ou menos pra vocês verem, ó Tem esse cinto aqui que tá em promoção É 3x10 Esse cinto É 3x10 Elas estão Deixa eu ver aqui pra mostrar pra vocês Bolsa R$115,00 De R$95,00 R$200,00 R$10,00 Conjunquinho assim De 3x Tem todo o preço Aqui tem muita variedade Aqui tem essas bolsinhas assim, ó De R$13,00 Essas bolsas Ó, R$13,00 Tem elas assim, ó Tem elas assim, ó Olha, são de pelinho Fofinha E tá de R$15,00 Essas R$15,00 R$15,00 Bolsinhas assim de pelinho Olha, gente, eles tem estojo aqui na promoção R$10,00 Esses estojos Eu vou mostrar assim, ó O kitzinho de bolsa assim de R$120,00 Tem kitzinho assim Lancheira com a bolsa de R$100,00 Essa daqui fica de R$100,00 também, é? R$135,00 R$135,00, né? R$135,00 R$135,00 Tem muita variedade Aqui, ó Gente, na loja Tem essas assim, ó Fica de R$220,00 Muita variedade Em bolsas Essas assim, ó Fica de R$100,00 Muitas e muitas variedades Olha só A loja, como eles têm Muita coisa pra Aqui pra vocês verem Olha só, gente Aí é que nem homogêneo A parte de R$100,00 Os kitzinhos Aí tem bolsas assim das costas De R$106,00 De R$100,00 De muitas e muitas variedades Tem bolsa das costas De R$152,00 De R$48,00 Olha, gente Ela também tem bolsa assim, ó Bolsa pra ir pra praia De R$20,00, ó R$20,00 Qualquer uma dessas Tá de R$20,00 E o chapéu Fica de quanto? R$20,00 R$20,00 Também, ó Chapéu E as pranchetes? R$20,00 R$20,00 Pranchete também Com cores neon, né? Deixa eu mostrar aqui Os cintos Parte de R$5,00 Ela já tem cinto, né? Sim Parte de R$5,00 Gente, tá alto Marquei Ah, essas bolsas aqui É de R$35,00, é? É Olha, gente R$35,00 Tá bom o preço É promoção, né? Olha, gente R$35,00 Olha, gente O cartãozinho Aqui da loja Olha, gente Eles fazem entrega Nas excursões A partir de quantos De mercadoria Vocês entram em contato Com a loja Aqui que tá o zap E tira mais dúvidas Tá certo Então entra em contato Com eles Que tem muitas variedades Eles fazemerem contato E eles nao Obrigado.